Com 29 mil hectares de área plantada, o Projeto Jaiba produz 1,6 milhão de toneladas de produtos agrícolas por ano, entre frutas, verduras e legumes, feijão, feno e cana-de-açúcar e gera 32,8 mil empregos. Vazamentos no canal de irrigação foram sanados por especialistas. O principal canal do Projeto Jaiba, denominado CP3, situa-se na etapa 2, que compreende uma área irrigada de 19 mil hectares. Os reparos foram realizados em um trecho de 310 metros de extensão e 6 de profundidade, com o objetivo de conter vazamentos que poderiam comprometer o abastecimento de água de 38 mil habitantes na sede do município de Jaiba e a produtividade das áreas irrigadas. O resultado atendeu plenamente as expectativas, corrigindo os vazamentos.